Bom dia! Dá pra fazer pra levar, não? Dá! O moinho vai pro moinho Certo? O moinho aqui não é digital não, viu? É pra sal mesmo Por isso que eu falo, é um trabalho pesado mesmo Até chegar próximo a essa consistência Próximo Depois que sai do moinho, ele vem pro tacho E aí, ó, ela tem que bater Quanto mais bater a massa aqui, gente, melhor fica Chegando numa barraca, olha pro braço da baiana Se for forte, o macarajé é bom E aí daqui, ó, vai pro tacho E faz o bolinho, ó, todo o processo E aí lá, ela coloca o azeite de dendê Que é conhecido muito na Bahia, né? O azeite de dendê Faz parte da culinária O mole dos pratos aqui tem o dendê, né? E ela bota um pouquinho de óleo de soja também Pra que não seja tão forte assim o dendê pra vocês Já que 99,9% das pessoas que consomem aqui são turistas E 1% o Guia Sou eu Aí ele frita, ela frita, ó Ela põe a cebola ali, gente Que é pra não queimar o óleo Eu aprendi isso aqui Diferente, isso é o mais procurado, né? Pra quem não quer engordar, empurra uma vinagretezinha, né, Maria? Mas você tem direito a quatro aqui E de brinde, a Maria deixou vocês pegarem um pouquinho da pimenta Tô aqui pegando dois acarajés aqui da Maria Aqui com a Mora também Aqueles que são 30 anos de tradição já aqui em Porto Seguro Vou levar pra comer lá na pousada também Pra poder experimentar junto com vocês, ó Ó, que maravilha, ó Vou fazer um com vatapá e camarão Que foi igual eu comi lá em Salvador Olha isso, que maravilha Esse camarão vem com casquinha já Ou tem já pra 100? Tem a casquinha dentro do lado Ó, gente, que lindo Ela vai levar, né? Vou levar, hum Brulha bem que eu vou E o outro tem o que que a senhora falou? O outro é caruru e vinagrete Caruru não é pimenta, não é... Caruru é o quiabo? Ah, então quero caruru e camarão, pode ser? Porque o vinagrete eu não sou muito, ó É, que eu só ligou, né? É, né? Já começou a não aposar? Tô numa pousada Gente, são simpáticas as baianas Aqui tá amando a Bahia, gente Bahia de povo hospitaleiro, carinhoso Agora o outro eu vou levar de caruru Que é o quiabo Não vou pôr pimenta porque... Não ainda, meu paladar ainda Se bem que eu adoro pimenta, né? Mas... Gente, então comprei, olha Dois acarajés Vou levar pra casa Comprei um de vatapá com camarão Que foi o mesmo que eu comi Lá em... Em Salvador Vamos ver como é que tá esse daqui, tá? Vou comer lá e vou falar pra vocês E comprei um de caruru Que é o quiabo Que eu adoro também Com camarão Só que eu não pus pimenta Não pus pimenta porque... Não sei por que que eu não pus também Porque eu adoro pimenta, né? Mas não pus porque tá muito calor também Depois põe pimenta e começa a ficar ruim Aqui do intestino de novo Melhor não abusar, né? Vamos por partes Vamos como Jack estripador Vamos por partes Quando voltar lá pra Portugal Eu faço minhas comidinhas pimentadas de novo E aqui vou despedir de vocês Falar um chau Então aqui do centro histórico Maravilhoso Dessa terra fantástica Que é a Bahia Que eu amei De paixão Vou ver se eu filmo ainda mais coisas Aqui em Porto Seguro Pra vocês Ou se vai acabar aqui No centro histórico Deixo um grande abraço pra vocês Espero vocês aí mais... Ah, não! Vou filmar sim Vou filmar comendo acarajé Deixo um grande abraço pra vocês Espero vocês aí mais vídeos Ainda aqui em Porto Seguro Tchau, gente! Até o próximo vídeo Bom, calor, calor, calor Agora vou chamar um Uber E vou voltar lá pra pousadinha E vou, como diz Buscar minha roupa Que tá lá na lavanderia Olá, senhorzinho! Ai, meu Deus, bebezinho! Me olhou torto Melhor não mexer muito Se não, daqui a pouco Ele é daqueles pequenininhos Já vem na minha canela E já dá um uau Aqui em mim Ai, que fresquinho aqui, gente Que delícia! Muito gostoso Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá! Ai, Bahia, Bahia Vai deixar saudades no meu coração E agora? Será que é pra cá? Não, pra cá eu já tava Não é pra cá Ai, pra cá Minha lóia Onde eu tava Ó, gente Pé de cacau aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Cacauzinho aqui Pera aí Dá pra ver?